Música 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 Ora boas pessoal, estamos então aqui para mais um jogo da XBOX 360, desta vez é o EMI. Vamos ver então este jogo de aventura de terror, se assim se pode dizer. Vou mostrar então aqui um pouco mais deste game play, deste excelente jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vou chamar, ma'am. Excuse me? Tickets, por favor. Oh, sim. Tickets, por favor. Oh, sim. Uh, aqui você está, senhor. Aqui você está, senhor. For a cold winter? Eu achei que o planeta deveria estar em um lugar. Eu acho que temos alguns séculos antes de precisar de vestir dezembro dezembro. Agora, como você está, pequena princesa? Você está bem? Porque o grande grande sleza driver está vindo hoje. Porque o grande grande sleza driver está vindo hoje. Santa Claus? Cris Kring? Father Christmas? Ela está verbalmente desafiada. Ela não pode falar. Mas ela está realmente esperando a Christmas. Não há dias dessa idade. Nós estaremos em Silver City Station em cinco minutos. Você tenha um bom dia agora. Nós iremos. Obrigado. E Merry Christmas. Amy, não se preocupe. Ele estava apenas... olhando para ver se nós estamos bem. E ele estava certo. É Christmas Eve. Eu tenho um presente para você. É a última coisa. É mesmo melhor do que os pensamentos e crayons que você teve no centro de Phoenix. Eu... Oh, Amy. É nada. Você... Você nunca vai para o centro. Eu prometo. Eu estou levando você em algum lugar seguro. Eu prometo. Eu estou levando você em algum lugar seguro. Eu estou levando você em algum lugar seguro. Olá? Lana. Eu estava preocupada. Você saiu? Sim. Nós dois. Estamos no trem. Então, como ela está? Ela está. Ela está... Ela está... Ela não tem certeza. Mesma sintomas. Fatigue. Insomnia. Mas ela está distante. É pior. Alana, eu estou chamando para você da melhor hospital dentro da mil queixões. Nós temos tudo que precisamos para fazer a complete check-up. Nós vamos descobrir o que está acontecendo, e nós podemos confrontar a professora Raymond. Listen, ela está comigo agora. Nós não estamos confrontando ninguém. Você não vai tocar ela novamente. Eu estou vindo para você para ajudar ela a melhorar. Nós estamos entendendo? Claro, Lana. Eu estou com você. Quando você chegar à hospital, vá para o parqueiro. O badges que eu dei você não vou ficar em qualquer lugar. Mas eu não quero ter chances com você chegar no front, Bobby. A professora tem olhos que parecem muito além do centro. Você tem a segurança? Lana? Você está lá? Sim, Ellen. Eu estou aqui, mas... O que? O que é isso, Amy? O que foi isso? O que foi isso? Você viu isso? Eu vi uma explosão de minha escala. Na o centro do Phoenix. Lana, você não... Não, nós só deixamos. Eu vi uma coisa que está em frente a nós. Uma avião, talvez. Alice, eu acho que Amy... Lana? Lana, você está lá? 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 Lana? Lana? Olha então basicamente, após este full motion vivido, nós acordamos após aquela grande explosão e aquele ataque do zombi. Somos esta heroína e estamos com aquela menina que é a estrela deste jogo, que é a Amy. Como deu para perceber, ela tem alguns poderes. Amy, onde estás? Onde é que andai, Amy? Oh meu Deus, o que está acontecendo? Oh meu Deus, o que está acontecendo? Oh meu Deus, o que é isto? O que é isto, balhote? Bem, então este ataque! Toma! Too easy! Uma pancadinha foi! O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não acionei! Ok... Então vamos mover isto até agora. Isso, puxa zé! Puxa! Linda menina! Vamos com muita calma, porque senão... Calma, 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 eu não estou gostando nada disto. Ok... Está trancada... Bem, eu não estou gostar... Puxa, estou a verlos! Toma! 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 Foi, 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 foi... Espero que mais nenhum se levante. O que há aqui é nada? Aqui é um pivete, só moscas. Bem, vou andar sempre com o pau na mão. Parece-me algo que estou a dizer, mas olha que se lixo! Apenha qualquer coisa, não sei o que é que é... Isto... Mais um pau, eu apanho mais um pau! Eu apanho os paus que foram necessários, pá! O que é isto? Banha-se mais! Energia! Bem... Vamos arrancar uma beca! De acordo aos sapatos? Fui! 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 Falhou! Pimba! Pimba! Panico! Mico! Ui! Bem... Isto... Ele não tocar. Aqui temos paquinha... Amy! 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 Amy, Maria! Amy! Amy! Vê que andas, Amy! Está ali um gacho. Estou a vê-lo. Vou dar-me uma mocada, chaval. Já levo uma mocada nessa cabeça, chaval. Você deve olhar, Kathy. Excepto, talvez, para as cortes de rosas. Estou bem. Não vou te machucar. Eu preciso encontrar uma pequena garota. Você viu alguém? Você é a primeira pessoa normal que eu vi em horas. Onde você a perder? Ela estava no treino com você. O treino que veio a cair para o La Monsters? Você parece que você acalou a cabeça, chaval. Você certeza que você estava viajando com uma pequena garota? Eu preciso encontrar-la. O seu nome é Amy. Me ajuda. Ou escute. Eu vou encontrar-la. Meu nome é Marcello. Eu posso te ajudar. Eu estava apenas indo para o monitoramento de estacionamento. O neto funciona. Mas eu tenho certeza que eles têm algumas linhas fixadas lá que podemos usar para chamar alguém. Eu tenho um amigo. Ou espero que ainda tenho um amigo. Que funciona lá. Talvez a sua pequena foi assim. Apenas ajuda-me a olhar para a Amy. Apenas ajuda-me a olhar para a Amy. Ok. Basicamente aqui o Marcello disse-nos que nos vai ajudar a encontrar a Amy. E que tem algumas conexões. Amy. E vamos lá ver se encontramos aqui a Amy. A Amy é a Ana. 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 Que coisa mal. Eu preciso encontrar uma maneira de cortar a pauta. Seguem-me. Tenho uma ideia. Tens uma ideia? Vamos lá velhote. Vou-te seguir. Ainda lá o coxo. Deixa que eu chuto. Amy. Vamos lá para onde você está. Vamos lá. Vamos lá para onde você está. Aqui. Espeça esta. É um parceria de DNA. Começa a escanear a caixa com ele. Começa a escanear a caixa com ele. Ok, vamos lá. Tchau. 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 Ok. O que é que ele nos está a dar? Uma chave qualquer. Vamos lá ver se eu consigo usar isto. Ok. Olhe as pontas no radar que luzem. Precisa de descansar. Vamos lá. Só vá para um dos pontas. Ok. Temos de ir para aqueles pontinhos no radar. Não quero estar lássaros por aqui. Este lugar morre da infecção. Este lugar morre da infecção. Como é que eu faço scan? Se é que é da giro fazer um scan? Muito estranho isto. Ui 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 ui. Faz aqui um scan ao DNA? Não é o certo. Vamos procurar mais. Vamos procurar então mais... Corpos. Se calhar acelerar aqui o passo. Bicho é que batei tudo aqui para matar. Seguei só os pontinhos. Oi? Eu aqui não tive. Ver se as não... Lá cai. Não há aqui vai nada. Não há aqui nada abelhote. Aqui não há nada. Vai da frente pá. Arranche parte do velho. Não sai da frente. O que é isto? Oh. Mais um pauzinho. Dá corda aos sapatos. Bem, pelos vistos. Temos ali qualquer coisa para aquele lado. A impressão que temos de ir ali. Lá calado. Vou já acelerar o passo. Aqui não há. Arranca só né? Vai de salto alto a correr por aqui pá. Sim aqui é a linda menina. Sim aqui é a linda menina. Sim aqui é a linda menina. Ora. Aqui há qualquer coisa. Cá está. DNA. Vamos cá a ver. Nada. Nada. Vamos buscar mais. Vamos buscar mais. Vamos buscar mais. Temos de ir a procurar. Demais corpos. Ora. Vamos lá ver então. Estás cansadinha já. Tadinha. Oh. Esta coisa. É a linda que eu vejo aqui. Estamos com um vejamento. Você quer que se mexa aqui. Você quer que se mexa aqui. Uma das coisas que vocês fostam não de quando. Eu vou dizer assim. Bem... Eu acho que a sua vida havia deixado nenhum ativo em acções. E se qualquer um dosa não poderão ter coisas caras. O que é que estava aquele ZOMBIo? Acho que era lá no fundo, vamos ver com isto na mão. Antes de aparecer tal ZOMBI. Nunca sabe. Olha, caixa do gajo Ui Já não está aqui Onde é que o homem anda? Ui, consegui É o correto Mas o meu corajo anda Toma, toma chané, toma chané Arranca-te Ah, acertaste-me, malandro Ixi, que ainda faz tanso Toma, toma, incha Jesus Epic mesmo, man Epic Uou, até me quero quadro Raios parta, pá Isto é mesmo para um gajo de borrata na cuequinha Estou tudo quer comido Bora chaval, arranca-me, arranca daqui para fora, puto Total, porta e danda, abelhote Ui Nunca estar aqui mais, pá, tenho medo da sequeria Entra, entra, entra Já a porta está a fechar, pá Fecha a porta chaval Ah, já se fechou Oh Com um canudo Bem, agora temos de fazer aqui um pequeno joguinho Dos vistos Ora Estou a perceber nada disto, balhote Vamos cá ver assim Aqueles jogos de memória Bem Então vejamos Está fora do sítio Está fora do sítio E Vamos ver Esta que não vimos ainda É, denied Tentar novamente Tentar novamente Com um novo código Vamos lá ver assim Assim E pode ser assim Ok, duas estão certas Uma está fora do sítio Por isso esta que está fora do sítio Será assim? Consegui Consegui Que tal, leicou Bem Antes de irmos a algum lado Eu vou me amar isto Ok Bem pessoal Basicamente isto é o jogo da Amy Mais um belo jogo de zombis Ah Holocausto assim podem chamar Isto Por os vistos houve aqui uma Grande explosão Uou Ah tão Ah tão Mais um bom horror game Para um gajo se divertir Está ali o balhote À minha espera Peraí que eu já vou meu Sim sim Peraí que eu já vou Bem basicamente é isto O Amy Espero que tenham curtido Deixem o vosso like favorito Comentem neste vídeo e nos outros também Terei todo o prazer em vos responder Deixem também sugestões Ah Tanto a este vídeo Como a vídeos que gostavam de ver aqui no canal Não se esqueçam de partilhar este vídeo Com os vossos amigos na vossa rede social E adicionando-me também à vossa rede social Tanto em facebook Barra cccobi Como twitter Barra cccobi Ou até mesmo no skype Qualquer coisa Podem ver aqui no youtube Os links Dos meus Diversos Sites De redes sociais Pessoal Daqui é tudo Cccobi Over Como a música Coop 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 To